Os mistérios da natureza hoje sendo desvendados. Esse homem que não quis se identificar porque é muito feio, fala sobre a natureza. Eu? O que que eu falo? Um assunto em questão, flatulências. Veja esse homem que está tudo pintado a tinta. É uma coisa feia. Ele foi torturado até ficar roxo. Ele não quis se identificar. Opa, opa. A denúncia anônima de seu Daniel Júnior. Segunda denúncia anônima de seu Daniel José Alves Júnior, que não quis se identificar. Mostra a cara dele, que não quis se identificar. Veja esse homem que não quis se identificar e conta tudo sobre os bandidos da barra dele. Ele tem medo de revanche. Ele entregou que a polícia não sabe que ele não se identifica. Põe aí, pode me filmar, tô fudido mesmo. Pode me filmar, pô. Tô preocupado com essas porra desses bandidos aí. Eu não preciso identificar. O negócio é o seguinte. Lá, lá perto de casa, tá rolando uma boca de fumo. Eu só sei como. Olha, lá no caso tá rolando uma boca de fumo. Boca de fumo. A minha mulher tá sempre com a boca e não fumo dos outros. Obrigado. Pode rolar. Até as crianças ficam chupando maconha lá no meio do mato. Chupando maconha. A minha filha fica chupando tabaco. Mas até agora, se comer que é o tabaco, ela anda chupando lá. Veja, esse é o Wagner Jander Alves, que não quis se identificar. Portanto, vamos botar um foco na cara dele. E vamos fazer voz e pato. Este homem não quis se identificar, então a gente não vai identificar essa identidade. E daí, como é que foi a parada lá? Este outro homem também não quis se identificar, são todos uns cagãos. E não sabe fazer voz e pato. E aí, como é que foi a parada lá?